Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções na segunda parte do vídeo sobre quando você tem um curso, ou um livro, ou algum lugar que você foi para aprender um modelo e o cara está lá te ensinando um modelo para usar, o que você deve saber, o que você deve perguntar? Porque a pergunta que eu sempre ouço, a pergunta que eu sempre ouço, toda vez que eu apresento um modelo qualquer, por um motivo qualquer, ou digo que fiz um trade, eu fiz um trade assim e assim assado, não estou ensinando a ninguém como fazer o trade, eu estou lá, eu fiz o meu trade, estou dizendo, fiz o trade assim, aí vem sempre um cara, a primeira pergunta que o cara faz é a seguinte, qual a taxa de acerto, Campos? Essa é a pergunta mais mané que um cara pode fazer para alguém que está ou ensinando o modelo ou usando o modelo, porque a taxa de acerto, cara, ela é basicamente irrelevante em toda essa história, não interessa quanto a taxa de acerto é, ela pode ser de 10% e o cara ficar milionário, ou ela pode ser de 90% e o cara falir, a taxa de acerto, ela é quase irrelevante, não é 100% irrelevante, mas ela é quase, ela vai ser usada como cálculo para a gente fazer, para conhecer melhor o modelo, mas ela individualmente, qual a taxa de acerto, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, ela é basicamente irrelevante, é quase irrelevante. E a pergunta mais mané que você pode fazer, e quando você faz essa pergunta, o cara do outro lado, caso eu estou apresentando o modelo, o cara do outro lado já sabe, totalmente iniciante daquele assim, cruzão, cruzão mesmo, sabe nada, é imediato, você já identifica o cara como, e geralmente ele vem com o nome assim, fulano trader, que é para matar o negócio, quando você bota o fulano trader, aí você já começou muito mal, e ainda me faz a pergunta, qual a taxa média de acerto, qual a taxa de acerto do modelo, pronto, eu já sei que esse cara tem pouco futuro, a não ser que ele mude radicalmente de perspectiva no mercado. Mas vamos lá, o vídeo hoje é sobre, a continuação é sobre o seguinte, primeiro, você estava fazendo um curso, ou lendo um livro, alguma coisa, e o cara apresentou lá 10 modelos, 15 modelos, 20 modelos diferentes, todo curso o cara ensina uma opção de modelos. Aí o cara vai ensinar esse modelo e ele fala assim, está aí o modelo, aí você vai perguntar para ele, você usa na prática esse modelo de forma pessoal, você usa com o teu dinheiro na prática real, ele vai ter uma opção de desculpas, a maior parte das vezes ele vai dizer que não, se ele disse que sim, é o vídeo de ontem, se ele disse que não, é o vídeo de hoje, aí não, ou seja, ele não usa o modelo, você está pessoalmente na prática, não tem problema, porque muitas vezes o cara só estudou o modelo e está trazendo para você esse conhecimento, não é indigno, não é nada errado com isso, desde que ele possa te responder essas próximas coisas aqui. Você realizou backtests com o modelo? Se o cara não realizou o backtest com o modelo, isso quer dizer que ele simplesmente leu, é como você chegar num banheiro, você vai num banheiro, num bar, aí lá atrás na porta, você fecha a porta para ficar lá dentro no número 2, tem sempre uma opção de coisa escrita, aí tem lá escrito o nome da fulana, telefone, tem escrito aquelas besteiras todas que o povo escreve no banheiro, e você vai acreditar naquilo, ah, eu acredito, está vendo a fulana? Eu sabia que ela era isso, ou não, tem um telefone aqui, vou ligar para ele, pô, bicho, você não faz um negócio desse, né? É a mesma coisa que você acreditar em alguém que te apresenta um modelo e ele não fez nenhum backtest do modelo para saber se aquilo presta ou não presta. Ou seja, ele é um papagaio. Ele ouviu a história em algum lugar e ele está repetindo para você. Ele é um papagaio. Porque ele não testou nada. Um papagaio não sabe o que está dizendo. Ele só repete. E o cara está fazendo isso. E você está pagando o curso, está pagando o livro, está fazendo não sei o quê. E muitas vezes você acredita que o cara sabe que aquilo funciona, porque afinal de contas ele está te dizendo que é um bom modelo. O cara às vezes tem uma história bacana na internet, é um cara que todo mundo pensa que é um cara de sucesso, todo mundo admira e tal. Muitas vezes você não vai fazer um curso com o cara que tu nunca ouviu falar, né? Ah, passa na rua, quem é você? O Pedro, eu estou dando um curso de bolsa. Ah, vou fazer um curso contigo. Tu nunca me viu? Não, mas eu quero fazer. Não é assim que funciona. Você já conhece o cara do YouTube, você já conhece o cara sei lá de onde, há um tempão e tal, e uma hora você anima de fazer o curso com o cara. Sem se dar conta de que se ele não realizou um backtest do modelo, ele é só um papagaio repetindo o que ele leu em algum livro, ou o que ele viu em algum curso, para você. E você vai botar o teu dinheiro nisso. Ele não botou. Ele não botou. Mas você vai botar. Acha legal essa ideia? Ele não botou dinheiro no modelo. Mas eu vou botar. Isso cheira a caquinha. Sabe quando você vai trocar a fralda do teu bebê? Que tem duas horas que o bebê está lá rebolando para lá para cá. Quando você se dá conta, você fala, eita, alguma coisa está errada. E quando você abre a fralda, cara, dá vontade de morrer quando você vê aquilo. Exatamente essa situação aqui, ó. Essa. O cara não usa, o cara não aplica, ele não aplica, e ele nem testou. Mas ele está te vendendo o curso com esse modelo. E você está lá com aquela fralda suja na mão, e não tem papel para limpar o bebê, não tem toalhinha umedecida, não tem algodão. Se vira, compadre. Não. Tu não vai botar teu dinheiro nisso, cara. Se ele não realizou o backtest, acabou, para tudo, não tem mais pergunta nenhuma, volta para a prancheta e você tem que testar o modelo. Não quer dizer que o modelo não preste, não tem nada a ver. Às vezes o modelo é excelente. Quer dizer que o teu professor é ruim. Você escolheu o professor errado. Então você volta para a prancheta e testa o modelo, porque às vezes o modelo é excelente. Se ele responder sim, realizou o backtest, agora você tem as perguntas para fazer. Bom, me defina o modelo objetivamente. Porque quando o cara te ensina na aula, ele fala assim, tem o modelo tal, o modelo tal é assim, a gente pega aqui na média, faz assim, ou faz lá, ou tal, não sei o que e tal. Tá bom. Agora eu preciso que você me defina objetivamente. Como se fosse escrever um programa de computador. Tem que ser objetivo. Não pode ser assim. Bom, quando eu vejo, quando eu acho, se tem acho, acabou. Já o modelo foi para o saco. Porque como é que você testa o modelo objetivamente se você não tem uma definição objetiva? Vamos ver o seguinte. Aqui. Vamos chutar um modelo qualquer. Congestão de fundo. Essa é a small caps. Congestão de fundo. A média de 20 vira para cima. O estocástico lento está apontando para cima. Eu entro no modelo. Quando há o rompimento. Perfeito. Tá bom. O que eu defino como rompimento? Violar ou fechar? Porque o candle pode ir e voltar. Ir. Só ir e voltar. Dá o sinal ou não dá? Não sei. Tem que estar definido. Isso tem que estar por escrito. Sim. Quando viola eu entro. Não. Só se fechar. Tá bom. Se fechar, eu entro no fechamento do dia. Eu entro no leilão. Eu entro só no dia seguinte quando romper isso. Isso tem que estar definido. O estocástico tem que estar subindo. Sim. Mas ele pode estar acima de um nível tal ou do outro. Não. Não sei. Não tem nenhuma informação. Tem que ter. Tanto faz como tanto fez. O estocástico tem que estar subindo. Beleza. A média tem que estar subindo. Bem. Ela tem alguma interferência em relação às outras médias? Não. É só a média estar subindo. Qual média? 20, 21, 19, 17, 25, 32? Não. A média de 20. Tudo isso tem que estar no modelo muito bem definido. Além disso, qual é o alvo? Ah, eu não tenho alvo. Eu vou levando pelo não sei o que aqui. Cara, se você vai levando pelo não sei o que, como é que tu testa um troço que... Ah, eu levo ou pela média de 9 ou pelo high low ou pelas mínimas. Não pode. Ah, não. Eu levo sempre pela mínima dos candles. Beleza. Então tem que estar lá. Alvo. Não tenho. Levo pelas mínimas. Stop. Aonde está? Quantos por cento? Aonde ele vai estar definido? Qual o valor financeiro? Tal. Tem que ter um stop definido. Isso tem que ser objetivo. Não pode ser no chutão. Por quê? Porque senão não tem como fazer backtest. Se ele fez o backtest, ele tem que ter essas informações. Ou então ele não fez um backtest ou o backtest foi mal feito. E você não pode acreditar no backtest mal feito. Estão captando como é o negócio? Aqui você está verificando se o que ele fez de backtest foi ou não foi útil. Porque se não tivesse sido útil, se for um troço mal feito, não dá para acreditar nos dados dele. Você vai ter que ir fazer seu backtest de novo. Você vai ter que fazer. Então ele tem que ter isso aqui. Qual é o sinal de entrada? Qual é o sinal de saída? Isso tem que ser claro. Claro, como se você estivesse escrevendo aqueles negócios que botam organograma, ou se estivesse escrevendo um programa de computador. A coisa tem que ser objetiva. Se sim, faz isso. Se não, faz aquilo. Ponto. Tem que ser sempre assim. Aí a pergunta seguinte é. Quais ativos e quais timeframes ele operou? Ele testou. Ele fez o backtest. Bom, depois, se o teste foi feito em tendência de alta, de baixa ou congestão, ou se ele conseguiu fazer nos três. Porque muitas vezes ele, por não ter dados, né? Muitas vezes ele não consegue ter dados tão longos que permitam ele trabalhar, que permitam ele trabalhar nas três tendências. Então, você tem que ter isso. Ah, não, não tive. Então você teve só em alta, só em baixa? Bom, então o teste continua válido? Sim, mas só nessa tendência. Você só vai poder usar esse setup, acreditando nele, nessa forma que foi testado. Bom, depois, foi testado? Foi. Agora, o teste atingiu significância estatística nas três, ou pelo menos em uma delas? Isso aqui é fundamental. Porque se isso aqui não tiver acontecido, o teste não serviu para nada. É um engano a teste. Ele simplesmente não vai servir para nada. O teste tem que ter atingido significância estatística. Porque aí você pode acreditar nele. O número de operações feitas pode ter sido insuficiente. Então não dá para tirar uma conclusão válida do teste. Essa questão aqui, ela é fundamental. E é muito raro alguém ter essa resposta. Essas aqui os caras até enrolam. Essa aqui o cara... E para. E aí você vai saber se o cara fez o teste ou não fez o teste. Tá? Bom, se não teve, se não atingiu significância estatística, fim, acabou. O modelo morreu. Você vai ter que testar porque o cara fez um teste e o teste não prestou. Agora, se sim, se ele fez e teve significância estatística. Pronto, agora vem a pergunta fundamental. Qual foi a expectativa matemática do modelo? Se a expectativa matemática foi acima de 1, o modelo pode ser utilizado. Se a expectativa matemática foi abaixo de 1, o modelo tem que ser abandonado. Porque 100% das vezes, modelos com expectativa matemática negativa vão te levar à falência no longo prazo. Sempre. Isso aí não tem como ser... É uma realidade matemática. Se eu pegar uma colher e começar a cavar, eu posso colher... Está cavando um... Vamos dizer, estou cavando aqui uma montanha. Dado o tempo suficiente, eu vou cavucar essa montanha inteira. É só uma questão de tempo. Tá? E de empenho. Então, expectativa matemática tem que ser positiva. Se não for, meu amigo, já era. Então, esse aqui, esse é o dado fundamental, mas que só pode ser acreditado depois que todos esses aqui foram feitos. Se ele não fez isso aqui, esse resultado não serve para nada. Porque ele não é verdadeiro. Agora, se ele fez tudo isso aqui, esse resultado é o que vai definir se você vai ou não vai investir tempo nesse modelo. Uma vez que você tem expectativa matemática, aí você sim... Aí sim, aquela pergunta do Mané lá, qual a taxa média de acerto e qual a taxa média de erro do acertado. Para que você precisa saber disso? Porque isso já entrou na expectativa matemática. Essas contas estão aqui. E isso aqui serve para você ter uma ideia psicologicamente como você vai trabalhar. É muito diferente trabalhar um modelo que tenha 65% de taxa de acerto de um outro que tenha 20%. É diferente. Se a taxa média de acerto foi de 20%, eu, por exemplo, não consigo trabalhar setups assim. Eu, a minha personalidade não permite. Eu simplesmente não consigo. Outras pessoas fazem isso tranquilamente. É do cara. Eu não tenho essa força. É diferente. Eu consigo trabalhar modelos que têm 60%, 70% de taxa de acerto? Facilmente. Em compensação, a expectativa matemática deles é menor. Sempre quando isso aqui aumentar, isso aqui vai diminuir. Certo? Então, tenha isso em mente. Mas, eu consigo trabalhar taxas de acerto um pouco maiores em relação a 50%. Abaixo, até uns 30%, 40%, 45% eu ainda consigo. Abaixo disso, eu não consigo. Psicologicamente, eu não consigo. Então, tem que ter isso em mente. É importante. Então, aí, ó. Aqui, é se o cara realizou o backtest. Se o cara realizou o backtest, agora você vem para a próxima parte. Você realizou o forward testing? Porque, se ele realizou o backtest e parou aqui, e está te vendendo um modelo como sendo um modelo bom, Esse modelo, ele pode ter simplesmente adaptado. Isso aqui, ó. Ele pode ter simplesmente adaptado ao passado. É o que os vendedores de robô tendem a fazer, tá? Eles pegam e vão ajeitando o robô, mexendo nele, até ele ficar excepcional em relação ao backtest, em relação ao passado. E aí, você vê o robô e fala assim, cacete, que robô bom, cara. Dá um resultado maravilhoso. Pois é. Isso vai te quebrar. E como você vai saber disso? Quando você realizar o forward testing. O forward testing é o teste que você, como eu já expliquei, Você vai fazer ou numa quantidade de dados grande do passado, que não foram testados, que não foram utilizados aqui. Ou, você vai utilizar em dados futuros. Aqueles que vão acontecendo dia a dia. Ainda vai acontecer. Tanto faz, você pode escolher. Mas, esse teste não pode durar menos de três meses. Tá? O ideal é que seja até maior do que isso. E ele tem também que, idealmente, ter tido uma significância estatística. Eu não botei aqui, porque nem sempre isso vai ser necessário. Nem sempre vai ser necessário. Por que nem sempre vai ser necessário? Eu vou explicar. Tá? Bom, então, se ele realizou o forward testing, eu tenho que ver se ele mudou alguma coisa. Porque, muitas vezes, na hora que a gente vai para a prática, você fala assim, pô, não deu para ser exatamente como era aqui. Por qualquer motivo. Não deu. E o cara teve que adaptar. Se ele adaptou, beleza. Se ele foi honesto o suficiente para falar. Eu adaptei e fiz essa pequena modificação. Não tem problema. Agora, se ele diz que não adaptou e adaptou, você está mal. Porque você vai operar isso. Quando, na verdade, ele operou isso. Você vai obter um resultado diferente do dele. E, provavelmente, pior. Porque ele adaptou para o passado. Se ele mudou o modelo, é porque houve um motivo para mudar. Ninguém muda um troço que está dando certo se não precisar mudar. Certo? Ninguém muda. Então, se ele mudou, é por um motivo. E esse motivo, se ele não conseguir vender o peixe de motivo que ele mudou foi bom, você fica ressabiado. Tem alguma coisa errada. Mas, muitas vezes, há pequenas adaptações. Geralmente pequenas. E aí, mantém uma estrutura normal. Se a mudança for muito grande, eu mudei completamente. Antes, eu seguia por mínimas. E agora, eu botei um álbum fixo. Pô, isso é totalmente diferente disso. Portanto, o forward test não tem nenhuma relação com o backtest. Acabou. Isso aqui, eu tenho que fazer o troço de novo. Então, se houve ou não houve adaptação. Quais ativos que ele operou? Porque aqui, ele operou em alguns ativos. Esses. Aí, aqui, muitas vezes, ele vai parar em outros. Por quê? Às vezes, liquidez. Às vezes, o cara aqui estava fazendo... Como é backtest, é o cara... Ah, tem aqui, ele faz. Ele não tem que se depender de liquidez. É só um gráfico pronto. Aqui, ele depende de liquidez. Por quê? Ainda mais se ele estiver fazendo no futuro. Por isso que eu sempre prefiro fazer no futuro. Os trades que vão acontecendo. Porque ali é a realidade. Eu preciso ter liquidez. Eu boto a ordem, a ordem não pega. Eu boto não sei o que, dá um spread desgraçado. Então, você precisa ter isso aqui. Ele testou nos mesmos ativos? Não, mudei. Por que mudou? Se você mudou de ativo, mudou de time frame, acabou. Uma coisa não bate com a outra. É como eu vou testar uma vacina que é para macacos. Agora, a segunda parte, eu vou testar em tigres. Pô, tu estava testando vacina de macaco? Rapaz, está testando agora em tigre? Não dá. Ah, vou concluir a mesma coisa. Como é que você vai concluir? Um é macaco ou outro é tigre? Entendeu? Não dá para fazer isso. Então, a coisa tem que ser idêntica. Mas isso tem que ser sabido. O cara tem que abrir a boca e falar, fiz assim. Ou seja, ele tem que se comprometer com aquilo que ele diz. Quanto tempo fez de forward test? No mínimo, três meses. O ideal é que seja mais, mas isso vai variar muito. O cara do day trade vai conseguir fazer isso aí, às vezes, em dois meses. Porque tem tanto trade que, às vezes, um cara de position vai levar muito mais tempo. Seis meses, oito meses, um ano. Infelizmente, demora mesmo. Agora, a resposta que interessa. Incluindo os custos e impostos, porque aqui eles não estão contabilizados. Incluindo os custos e impostos, o payoff foi compatível com a expectativa matemática? Payoff e expectativa matemática, eles deveriam ser a mesma coisa. Mas não são. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que aconteceu na realidade. E isso aqui é uma coisa que aconteceu num estudo teórico. A realidade e a teoria são mesmo muito parecidinhas, mas não são iguais. Então, a expectativa matemática foi X. Eu preciso que o payoff, na prática, seja próximo... Ele não precisa ser exatamente igual, porque as condições de mercado mudam um pouquinho para lá e para cá. Então, isso não vai ser exatamente igual. Às vezes, aqui o cara testou durante dois anos, e aqui ele está testando há três meses. Então, naqueles três meses, pode ser diferente. No entanto, eles não podem ser radicalmente diferentes. O payoff tem que bater, mais ou menos, com a expectativa matemática. Especialmente, o payoff tem que ser positivo depois de incluir os custos e os impostos. E isso é fundamental. Muita gente opera scalp, por exemplo, e o cara não se dá conta de que ele tem alvos muito curtinhos, stops relativamente longos frente ao alvo, e que ele vai fazer uma taxa de acerto enorme, 80, 90, 95%. O cara acerta pra cacete. Mas quando ele erra, ele toma um sulavanco tal, que come tudo o que ele ganhou, aí ele faz só a conta e fala, não, mas ainda dá lucro. Até que ele vai ver as margens com custos e impostos, e ele descobre que ele está trabalhando no prejuízo. Ele só descobre isso lá pra frente, quando ele vai fechar o mês ou o ano e tal. E ele não entende de onde vem o prejuízo. O prejuízo vem daí. Então, tem que incluir isso no forward testing pra ver se o payoff bate com a expectativa matemática. Então, isso aqui, ó, esse negócio aqui, vocês podem fazer um print disso. E quando vocês forem fazer um curso, um negócio desse e tal, e o cara estiver te vendendo um modelo, porque o cara pode simplesmente não estar te vendendo modelo nenhum. Ele vai lá e fala, ó, eu opero isso, faço isso e tá aqui. Agora o cara não. Ah, esse modelo aqui é sensacional, é espetacular, é muito bom. Aí você já começa a perguntar por aqui. Geralmente vai ser não a resposta. Aí você vem pra cá. Aí aqui, ó, geralmente vai ser não a resposta. Ou se for sim, aí você chega nessa aqui e o cara se enrola. Aí aqui o cara fala, não, eu testei em todos os ativos do Apple. Peraí, como é que você testou em todos os ativos, em todos os timeframes? Tá maluco? Tá doido? Quantos anos você ficou fazendo teste? Não existe. Então aqui você vai pegando o engana-trouxa que tá querendo só te enganar, na verdade. Na verdade, eu acho que o cara não quer nem te enganar, ele tá tentando até te ajudar. Tá te vendendo lá aquilo, mas é aquilo que ele leu. Ele leu é o papagaio. Ele leu lá, ele leu ali, ele estudou ali. Então aí ele tá trazendo pra cá. Só que a realidade, meu irmão, ela é muito diferente à realidade da teoria. Então, ler um livro e trazer pra prática é muito diferente. Muito, mas muito diferente. Tá? Lembra daquele exemplo que eu dei do jiu-jitsu e do cara pilotando também um Fórmula 1. É, pensem nisso, tenham isso em mente e a sua vida vai ser melhor se você conseguir ter isso em mente. Tá bom? Eu não sei se a série vai acabar por aqui, ou se eu vou fazer mais vídeos, mas em princípio esse é o fim dessa série. Um abraço pra todos vocês, espero que a série tenha sido útil e até uma próxima oportunidade. Um abraço, tchau, tchau.